Zum, 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 entra na canoa Pode vir mais um, que a maré tá muito boa Menina, vem pra canoa É hora de navegar A maré está muito boa Aguenta o nele que eu vou na proa Zum, 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 entra na canoa Pode vir mais um, que a maré tá muito boa Zum, 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 entra na canoa Pode vir mais um, que a maré tá muito boa Menina, vem pra canoa É hora de navegar A maré está muito boa Aguenta o nele que eu vou na proa Menina, vem pra canoa É hora de navegar A maré está muito boa Aguenta o nele que eu vou na proa Zum, 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 entra na canoa Pode vir mais um, que a maré tá muito boa Zum, 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 entra na canoa Pode vir mais um, que a maré tá muito boa